Pessoal, última aula desse bloco de dezembro agora, vamos falar dos materiais geológicos mais antigos da Terra. Para isso eu coloquei de novo a foto aí do grão de zircão mais antigo, datado hoje, né? Retirado lá dos conglomerados de Quartos Hídricos e Jack Hills. Cortesia aí do professor John Valley, lá da Universidade de Wisconsin, em Madison, tá bom? Vamos começar, na verdade, vamos voltar lá no nosso amigo Claire Patterson, né? Que foi a primeira pessoa que conseguiu fornecer uma datação radiogênica para as idades dos meteoritos e da Terra, né? Isso aqui é o artigo, saiu na revista Geoquímica e Cosmoquímica Acta, em 1956, né? E a isócrina que ele usou no artigo aqui. E aqui eu fiz uma versão explodida, né? O maior aqui para a gente, mais pintada aqui, mais colorida, com uma imagem aqui do troelito lá de Cânion Diablo, por exemplo, né? Com a textura aqui, esqueci o nome dessa textura, Witt, alguma coisa, né? Da liga de ferro e níquel aqui, desses meteoritos ferrosos, né? E aqui é onde plotam as amostras do tipo meteoritos acondríticos, né? Tipo lá no Evo Larido. E o grande insight aí do Claire Patterson foi ter percebido que o sedimento pelágico da Terra, né? E outros condritos também, como Forest City e Modoc, né? Eles plotam nessa mesma isócrina, definida aí pelo alinhamento dos meteoritos acondríticos e dos meteoritos ferrosos, né? Então, todas as espécies de meteoritos, eles caíam nesse mesmo alinhamento aí, num diagrama com os isótopos de chumbo. Aqui, cortou um pedacinho pela foto dos dois aqui, né? Mas é a razão 7.4, aqui é a razão 6.4, tá bom? Então, nesse diagrama aí, né? Como a gente pode ver aqui em cima, né? As amostras de sedimentos terrestres, que são compreendidas aí como médias da crosta, né? Os sedimentos argilosos dão essa média pra gente, pelágicos, né? Plotam na mesma o alinhamento dos meteoritos. E com isso, o Patterson conseguiu calcular tanto a idade dos meteoritos quanto a idade de formação da Terra, né? Ele teve um argumento aí pra falar que a composição inicial da Terra era uma composição chondrítica, né? Meteoritos chondríticos. Essa reta aí, ela dá uma inclinação que te permite fazer uma regressão com um eslopo de 4,55, mais ou menos 0,07 bilhões de anos, né? Isso aí foi conhecido como geócrona, que dá a idade de formação da Terra, tá bom? Então, esses outros modelos aqui de evolução do chumbo, não vão me preocupar com isso agora, não. Isso é falado mais adiante aí na aula, né? Mas eu coloquei algumas fotos aqui, né? Aqui tá uma foto deles já velhinhos aqui, né? O Tilton e o Patterson. Os dois eram alunos de doutorado do Harrison Brown, né? Que foi a primeira pessoa a incentivar aí, a tentar fazer datações por urânio e chumbo em minerais e rochas, né? Tinha algumas datações já por argônio, etc. E pra conseguir fazer isso, ele escolheu dois alunos de doutorado, né? O Tilton, a missão dele era conseguir medir a quantidade de urânio nas rochas. E o Patterson, a missão dele era conseguir medir a quantidade de chumbo, tá bom? Dos isótopos de chumbo nas rochas, né? E aí eles pegaram amostras de granito que já tinham sido datados por sistemas rubidstrom, potássio argônio, etc. Pra tentar fazer por urânio e chumbo e ver se eles conseguiam a mesma idade. Então o doutorado de cada um foi isso aí, um com urânio e um com chumbo, né? Mas não existiam os laboratórios como a gente conhece hoje, né? De separação química, limpos, etc. Tanto que você ganha uma foto fantástica, né? Do Claire Patterson lá na Caltech. Quando o Harrison Brown foi pra lá e chamou o Claire Patterson pra tentar montar um laboratório lá que fosse limpo o suficiente pra poder medir a quantidade de isótopos de chumbo aí nas rochas, né? Qual que era o problema? Quando eles começaram a trabalhar, o Tilton teve esse insight aí que algumas... Eles sabiam as idades das rochas que eles estavam datando, né? Por rubidstrom, potássio argônio. E tentavam replicar essas idades por urânio e chumbo. No começo estava dando errado. E o Tilton teve um insight aí que as análises dele de urânio estavam dando erradas porque tinham contaminação por urânio no laboratório. Então ele conseguiu limpar um pouco o laboratório e rapidinho ele se livrou desse urânio que estava contaminado, né? O problema maior foi com o Patterson aí porque o lado dele era o chumbo. E ele pegava as vidrarias dele, começou a lavar, esfregar com ácido, fazer todo aquele tipo de coisa e foi vendo que o ambiente todo estava contaminado com chumbo, né? Ele falou aí uma vez pra um amigo dele aí que se ele entrasse no laboratório dele e caísse um fio de cabelo, contaminava tudo, né? O ser humano está contaminado, sua respiração, o ar, tudo, né? E ele começou a virar o maníaco da limpeza aí, né? Limpando cada vez melhor os laboratórios. Começou a cobrir tudo com plástico, começou a usar roupinha de ficção científica, né? Jaleco, toca, quase a roupa que a gente está tendo que usar na quarentena agora aí, né? E ele foi vendo que os resultados dele ficavam cada vez melhores, né? Então ele conseguiu defender o doutorado, não com a idade da Terra, mas quando ele conseguiu pela primeira vez replicar umidade urânio e chumbo de um granito que já sabiam a idade por outros métodos, né? Um granito de um bilhão de anos aí. Conseguiu replicar se foi o suficiente pra ele defender o doutorado. Só depois é que o Harrison Brown, que foi o orientador que sempre botou pilha nos caras aí, né? Era um cara que ele estava aí andando aí por terrenos desconhecidos e botando pilha em pessoas que ele reconhecia aí como bons cientistas, bons estudantes que poderiam render frutos, né? Pra poder perseguir esses campos aí que ninguém tinha conseguido ainda, né? E o grande insight do Claire Petson aí, né? Que ele viu também, quando o Brown chamou ele pra Caltech, né? Ele chamou com a promessa dele ter todo o dinheiro aí, toda a verba pra poder fazer um laboratório realmente limpo, né? Pra poder replicar não só a idade de rochas que a gente já conhece, como pra poder tentar calcular a idade da Terra pela primeira vez, né? O Harrison Brown veio com essa promessa aí pro Claire Petson. Se você conseguir, você vai conseguir chegar na idade da Terra. Isso aí vai ser uma coisa fantástica, né? E aí o Claire Petson fez tudo que ele pôde aí pra montar um laboratório mais limpo possível. Não existia na época ainda as salas limpas, né? E grande parte dos protocolos de limpeza e de tratamento de amostras, que a gente usa hoje em dia em várias ciências, né? Já disseram aí sobre o Claire Petson que os ramos que saem do tronco, que a árvore que ele é científica, não são ramos, são uma floresta, na verdade. Porque todo mundo que mexe com ciências ambientais, geologia, biologia, etc., começou a adaptar esses protocolos aí do Petson de limpeza. Você vê que ele mesmo punha a mão na massa lá e ia lá limpar tudo, né? Pra poder financiar esse laboratório aí, o departamento de geologia lá da Caltech teve que vender a sua coleção de fósseis inteira, venderam pra poder financiar esse laboratório. Quando o Petson conseguiu pela primeira vez as amostras do jeito limpo que ele queria, com o branco que ele precisava, né? Ele foi e levou essas amostras lá pro Argonne National Laboratory, que é lá em Chicago, né? E saiu de lá com a idade da terra calculada pela primeira vez, né? E foi direto pra casa. O pai e a mãe dele, ele contou as novidades pro pai e pra mãe dele, e eles acharam que ele tava passando mal, de tão excitado que ele ficou com essa descoberta, né? Tiveram que chamar, queriam chamar a ambulância pra ele. Bom, o que é interessante nisso aí, né? O Petson não parou por aí. Essa coisa do meio ambiente estar contaminado com chumbo, né? Ele ficava revoltado porque aquele laboratório dele, ele tinha que limpar cada vez melhor, né? Com aços cada vez melhores e tal, pra ter um branco de chumbo aceitável. E ele percebeu aí que o ser humano estava contaminando tudo ao redor dele com chumbo. Isso foi principalmente, né? Coincidia muito com um boom da indústria automobilística dos Estados Unidos, que começaram a usar gasolina aditivada com chumbo. Então, você tinha uma indústria muito grande que cresceu em torno disso, né? Em torno desses aditivos, uma indústria multimilionária. E praticamente, o único cientista, o único grupo de cientistas que trabalhava com chumbo ambiental era pago por essas companhias, né? Era financiado por essas companhias. Então, se viesse alguma pessoa falar que chumbo era uma coisa ruim, né? No meio ambiente, essa pessoa seria prontamente sabotada de toda forma possível, como o Clare Patterson foi, né? Ele foi vendido como louco quando ele veio informar que todo o meio ambiente estava contaminado por chumbo. Mas, quando ele foi tido como louco, não acreditaram nele, né? Porque esses caras eram pagos pelas indústrias lá do petróleo, etc., né? Ele saiu pelo mundo aí e começou a coletar, por exemplo, amostras de água marinha aí da superfície em profundidade. Começou aí na Antártica, no Ártico, e coletar testemunhos de gelo, né? E o testemunho de gelo é legal porque você consegue, como se fosse uma estratigrafia, né? Ter uma ideia de como era a atmosfera e a hidrosfera terrestre há 100 anos atrás até hoje, né? Você faz um perfil completo. E o Patterson provou, por várias formas aí, que houve um grande boom de contaminação de chumbo, né? A partir dos anos 20, os anos 30, aí, quando o uso de automóveis lá nos Estados Unidos explodiu lá com a indústria do Henry Ford, etc., né? Isso tudo são dados científicos aí, mas que o pessoal fazia de tudo para desacreditar, né? Com um lobby muito forte pago por trás para a indústria não precisar parar de fazer seu lucro, né? Sempre falavam... E uma coisa que eles falavam bastante lá no Congresso americano, nessa luta lá do Patterson para banir o chumbo da gasolina, né? É que não podiam fazer a economia parar. Que se tirasse o chumbo da gasolina, iam fazer a economia dos Estados Unidos parar. E que o povo americano, se tirasse o chumbo da gasolina, era a mesma coisa que botar fogo no dinheiro. Qualquer semelhança com problemas de saúde e pessoas lutando para não parar a economia quando você está passando por uma crise de saúde, não é mera coincidência, tá? Qual que é o problema do chumbo aí, né? Quando o Patterson pegou lá os cores lá de gelo, etc., né? Ele tem amostras aí, teve amostras de água, de gelo, etc., que iam até 2.800 anos. Coisas muito antigas, ia até antes de Cristo. E aí ele viu que o primeiro picozinho de contaminação de chumbo que tinha era já no Império Romano, tá? É claro que não se comparava com o que aconteceu com o boom da indústria automobilística, mas você começa a ter contaminação acima dos níveis naturais já no Império Romano. E aí você vai ver lá os romanos, o que é que eles faziam, né? Eles tinham, o chumbo, ele é um metal que, em termos metalúrgicos, ele é um milagre, é uma maravilha, porque ele funde a temperaturas muito baixas, né? Por exemplo, já há muito tempo, os mesocotâmes, os egípcios, etc., já na metalurgia da prata, né? Eles fundiam sulfetos ali de chumbo com traços de prata e você tinha já uma quantidade enorme de chumbo como ganga, como produto colateral da mineração de prata. Mas também o chumbo, você vê, os romanos, né? Eles eram muito engenhosos, eles têm um sistema de aquedutos que possibilitou para eles ter uma tecnologia muito boa, assim, em termos de saneamento para a época, né? Esse aqui, por exemplo, são tubos lá em Bess, que é uma cidade, é um spa romano lá na Inglaterra hoje, né? Abaixo do Muro de Adriana, sul do Muro de Adriana ali, até onde ia o Império Romano. E ele tem esse sistema de tubulações. Esses tubos romanos, todos eles são de chumbo. É tubulação de chumbo. Está vendo um tubo aqui com a inscrição a César, etc., né? Várias cidades romanas têm essas tubulações. Então, aquela água toda que estava passando por esses tubos aí, estava sendo contaminada por quantidades enormes de chumbo. O pessoal estava tomando banho, bebendo, etc. Pior que isso, né? Isso aqui é um tipo de açúcar de chumbo, tá? Alguns compostos de chumbo, eles têm gosto doce. E com isso, muitos romanos pegavam isso aí para adoçar o vinho. Então, eles tomavam diretamente esse veneno aí, que são esses compostos com chumbo. E maquiagem. Usavam, né? Algum composto de chumbo, ele tem essa cor branca. Muitas mulheres usavam aí porque... Você vê o problema, novamente, aí da padrões de beleza surreais, né? Tinha que passar isso na cara para parecer mais branca, ou para esconder sinais aí de velhice, ou de pele mais escura, etc. Então, isso tudo aí era feito com chumbo, tá bom? Então, e aí, é muito interessante, né? Tem teorias aí publicadas. Eu acho legal essa série de livros aqui, né? O declínio e a queda do Império Romano. Você vê como é que a coluna vai caindo aqui, de acordo com que você vai chegando ao final com a queda do Império Romano. E assim, tanto a metodologia de chumbo ajudou o Império Romano a crescer, como hoje, acredita-se que o plumbismo, né? Uma série de doenças e de problemas associados à contaminação tóxica por chumbo pode ter ajudado a uma das causas da queda do Império Romano, tá bom? Tanto que foi disseminado. E aí tem uma série de problemas associados à saúde com chumbo, né? Um dos problemas é que o chumbo, ele toma o lugar do cálcio nos nossos ossos, né? Assim como lá a fluorose que a gente viu lá com ácido fluorídico, né? E o que o chumbo vai fazer? Vai causar uma confusão danada dentro do nosso corpo, principalmente coisas em relação às barreiras ali no cérebro pro sangue, né? Então, desde essa época aí dos romanos, eles já tinham, né? Tem relatos históricos, historiadores romanos, etc., que falavam que quem bebia muito vinho adoçado com chumbo ficava com paralisia nas mãos e ficava com problemas de retardo mental, né? Poderia levar até a morte. Então, assim, isso aí já era conhecido lá dos romanos, né? E já tinham conselhos aí dos médicos antigos para os imperadores pararem de usar a coisa com chumbo, tá certo? Desde essa época aí, né? Mas foi uma coisa que foi ignorada aí com o decorrer do tempo, né? Se você passa agora para os tempos modernos, por exemplo, as várias tintas que se usavam aí eram tintas com chumbo na composição. Então, você vê o molequinho aqui, o molequinho holandês, né? Dutch boy, ele está sentado numa tinta aqui feita com chumbo, né? Isso era livrinho de colorir para crianças, as crianças colorindo com tinta com chumbo. Hoje, a gente sabe que a contaminação de chumbo leva à danificação do tecido cerebral de crianças, né? Crianças com muito baixo QI estão associadas à contaminação por chumbo, tá certo? E na época era vendido aí como uma coisa boa, né? All lead paint, all lead, né? A tinta feita com chumbo, tá bom? Isso tudo aí no começo do século, né? Então, você vê assim, era uma coisa completamente maluca. E aí, o cara que inventou o aditivo com chumbo para gasolina no motor do carro, né? Tentaram um milhão de compostos diferentes, nenhum funcionava. Um que funcionou foi com telúrio, mas tinha um cheiro de alho horroroso. O cara fez lá, o cara que estava testando, quando ele foi para casa, a mulher dele mandou ele dormir fora de casa, porque ele não estava aguentando o cheiro. E aí, depois conseguiram, fizeram com chumbo, virou um composto milagroso, aditivo milagroso, que fazia o seu carro correr mais, durar mais. Era uma coisa, octanagem sinistra, foi usada lá nas corridas lá e tal. E aí, o cara que inventou isso morreu de contaminação por chumbo. Morreu com série de problemas de saúde. E começaram a perceber que os vários trabalhadores da indústria lá estavam tendo problemas de saúde parecidos, né? Ao invés de banirem o negócio, o que fizeram, né? Contrataram um cientista, que foi esse cara, que eu esqueci o nome, mas não vem ao caso agora, né? Ele foi o cara que, por 50 anos aí, ele foi a única autoridade em chumbo dos Estados Unidos, né? Porque ele era pago por essas indústrias do petróleo e da gasolina. Eles não queriam que ele falasse que o chumbo era ruim. Eles queriam que ele achasse um jeito da galera para morrer, né? Para não tomar processo. Então, esse cara foi lá e teve sua importância aí nas leis trabalhistas, etc. Porque ele falou, não, ao invés de parar de produzir coisa com chumbo, o que nós vamos fazer é instalar ventoinha, instalar ventilador, instalar coisas aí que vão proteger a saúde dos trabalhadores para eles pararem de morrer. Então, achava que era um problema restrito à fábrica. Mas as medidas do Clare Patterson mostraram o contrário, que era um problema que estava espalhado no mundo inteiro, né? E o Clare Patterson foi muito longe com isso. Por exemplo, ele conseguiu, numa época aí, ter acesso a múmias, tá? Múmias lá do Egito e múmias peruvianas aqui, né? De 4.500 anos, 2.200 anos atrás. E com isso, ele conseguiu comparar a quantidade de chumbo que tomou o lugar do cálcio no esqueleto, né? De cada um desses espécimes aí. Então, a múmia peruviana, né? Muito antiga, na época que não se mexia muito com chumbo ainda, pelo menos aqui na América do Sul, né? 5.6 vezes 10⁻⁸ chumbo por cálcio. Você vê a múmia egípcia, quando já mexiam com esse tipo de maquiagem e coisas malucas desse tipo, né? Joias de chumbo, etc. 70 já é uma ordem de magnitude acima. Mas se você vai com um esqueleto americano moderno, isso aqui foi provado que é só depois do boom automobilístico, né? 3.500 vezes 10⁻⁸ é muito mais chumbo do que se esperava. Aí esses camaradas que eram pagos pela indústria começaram a falar assim, não, tem níveis de segurança que podem ser expostos, né? Até o qual pode ser exposto. Isso tudo foi derrubado quando foi mostrando que crianças estavam desenvolvendo problemas de saúde sérios com níveis muito mais baixos do que o cara imaginava que era o nível de seguro. Qual era o problema, né? Os caras não ouviam. O Peterson achava que ele era um doido da limpeza, né? Então as medidas que os caras faziam de chumbo no sangue das pessoas, etc., estavam tudo contaminados. Na hora que ia medir as amostras, as amostras tinham sido abertas já. O cara respirava em cima, contaminava tudo com chumbo. O cara achava que um nível de 70 miligramas, sei lá, de chumbo era seguro, mas era porque ele estava respirando em cima daquilo ali, né? Então não valia nada. Fizeram experimentos do tipo botar um monte de cavalo, porco, galinha, vaca respirando os fumos da fábrica por meses para depois falar que quando media no sangue a concentração não estava maior. Mas por quê, né? Eles estavam medindo coisas completamente contaminadas. Não estavam ouvindo cientistas, né? Isso foi uma coisa que... Aqui uma foto do Petro, ele está sempre sorridente, assim, parece que era um camarada legal, assim, de conviver, apesar de ser o cara restrito aí na limpeza, né? Ele foi atrás das ideias dele e em 1971 ele foi chamado lá em Washington, né? E ele fez o testemunho dele para tirar, banir a gasolina completamente, a gasolina com chumbo, né? E tudo que era chumbo do ambiente estava deixando as crianças doentes, né? E aí os caras não deram ouvido para ele, preferiram ouvir o pessoal do lobby do governo, né? Que estava falando, não, a gasolina ativada é segura, podem usar. Esses caras são todos cientistas malucos aí. E a gente não pode confiar nos cientistas porque eles são parte de uma conspiração mundial. Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje em dia não é coincidência, tá? O ser humano, ele custa para aprender com a história se repetindo, a história se repete, né? Primeira vez como... Como é que o Marcos falou? Primeira vez como farsa, segunda vez como tragédia, né? Então a gente tem que aprender com essas coisas, né? Senão a história vai, para o resto da vida, toda vez a história vai respirar fundo e se repetir, né? Sem o ser humano entender o que está acontecendo. Então olha como é que depois que ele saiu do... Que ele saiu lá do congresso americano, ele escreveu uma carta para o Harrison Brown, que é o orientador dele, né? E o orientador dele sempre foi aquele cara que conseguiu grana para os projetos. Ele tinha essa manha aí de ter o nome e fazer os projetos e botar os alunos para trabalhar em cima ali. Ele era o cara que era o fomentador. Então sempre mantiveram essa amizade aí, né? E ele escreveu essa carta aí para quando ele saiu da audiência em Washington. Ele falou, nem os advogados nem os burocratos do governo são cientistas. E quando os burocratos são eleitos por pessoas, a maioria das quais acreditam em astrologia e não acreditam em evolução, esse tipo de coisa pode acontecer a qualquer momento, né? Então a importância aí da aproximação dos cientistas com o público e da não negação da ciência, né? Negacionismo, nós estamos vivendo isso muito profundamente nesse momento agora. Coitado do Clépeto, se ele voltar hoje ia ter que se deparar com o mesmo tipo de situação aqui, né? Infelizmente. Mas ele tem uma série de coisas que ele fala que eu acho bem legais, né? Esse é o último slide histórico que eu estou colocando. Depois eu vou falar das idades, das coisas que a gente tem na Terra aqui, mas eu achei legal ter essa discussão, né? Por exemplo, esse aí, ele falando, eu sou uma criança. Você conhece as roupas novas do imperador? É aquele caso que um espertão vendeu para o imperador umas roupas invisíveis, né? Que ele falava que só os inteligentes podem ver. Então ninguém tinha coragem de falar para o imperador que estava vendo ele pelado, né? Mas a criança tinha coragem. É isso que ele fala, eu posso ver o imperador nu. Só porque eu sou uma criança, eu não sou inteligente. Bons cientistas são assim, eles têm mente de criança para ver através da fachada. Então ele estava vendo através de toda aquela fachada do lobby lá, dos caras querendo vender, que tudo era seguro, porque eles estavam querendo vender gasolina, claro, né? E não queriam mudar a composição da gasolina. Tem umas frases fantásticas aí, né? Quando finalmente conseguiram banir, né? E aí, quando se tornou claro a problemática mesmo de doença de saúde que estava gerando esse tipo de gasolina, nos anos 80, né? O Claire Patterson passou de ser considerado um maluco, né? Porque os caras venderam essa ideia. Os caras bloquearam os fundos dele, né? Depois foi descoberto que esse pessoal da indústria aí fez lobby na própria Agência Nacional de Ciência e tudo mais para pararem de dar dinheiro para o Patterson, porque ele estava quebrando a economia dos Estados Unidos. Quer dizer, uma economia que já era baseada em uma coisa completamente errada, né? Era baseada em danos à saúde da própria população. Então, assim, os caras é que tinham que mudar o modelo de economia deles e não tentar fazer o cientista que estava falando que aquilo era errado parecer como vilão, né? Porque uma hora a verdade ia vir à tona. E veio nos anos 80, finalmente nos anos 90, é que a gasolina com aditivos de chumbo foi completamente banida. E aí o Petros falou isso aí. Verdadeira descoberta científica torna o cérebro incapaz em tais momentos de gritar vitoriosamente para o mundo. Olha o que eu fiz, agora eu vou colher recompensas de reconhecimento e riqueza. Quer dizer, eu estava certo, né? Olha aí. Não, em vez disso, a descoberta forçou instintivamente o cérebro dele a trovejar. Nossa, conseguimos. Você vê, né? Um negócio realmente emocionante essa frase dele. Gosto muito da história desse cara, tem muita coisa legal que ele passou. Era um cara excêntrico, né? Porque estava tentando provar coisas para a mente que é fechada, para os dados científicos, que não acreditam em dados, em estatística, etc. É mais difícil, né? E que não entende como a ciência funciona, né? Muita gente tem na cabeça que a ciência é 8 ou 80, ou é ou não é. E não é assim, né? A gente precisa de experimentos, a gente precisa de coletar dados. E ele foi atrás disso, né? Você viu que ele buscou lúmias antigas, foi colher gelo da Antártica, gelo no Ártico, foi em tudo que é lugar, né? Não deixava ninguém nem respirar em cima das amostras para não contaminar. Criou a sala limpa, criou o protocolo de segurança, baniu a gasolina aditivada, né? E com isso, os próximos estudos que vieram mostraram uma queda enorme da quantidade de chumbo, automaticamente, nos tecidos das crianças, etc. Não só isso, né? As crianças nascidas a partir dos anos 90, nos Estados Unidos, antes do advento de internet, etc, assim, né? Elas têm um QI até, parece que, 5 pontos maior do que as crianças que cresceram na época lá, que eram contaminadas por chumbo. Então, tem uma série de correlações aí que podem ser causações, né? Conseguiu fazer um bem para a humanidade esse camarada aí, tudo porque esses caras estavam enchendo o saco das análises dele de rocha, né? Ele não estava conseguindo fazer as análises do chumbo, porque estava tudo contaminado com chumbo, né? O ambiente inteiro, né? Quando ele conseguiu datar a idade da Terra, né? Interessante, tem uma dessas cartas aí com o orientador, etc, né? Ele fala, quando saiu o número da idade da Terra, 4,55, né? E falou que, automaticamente, todos os maiores especialistas do mundo tentaram provar que ele estava errado, né? Pegaram os números, mexeram nos números, não conseguiram provar que ele estava errado, e com isso, ele foi provado como certo, né? Hoje, a gente tem várias outras adotações que mostram isso também. Então, é um termo da falsa habilidade da ciência aí, né? A hipótese sobrevive quando todo mundo tenta bater nela e não consegue mudar o centro, né? O coração dela. Mas ele fala também que foi um evangélico na casa dele, bateu na casa dele e falou logo que apareceu a cidade, né? Deve ter sido uma coisa que saiu muito na mídia, né? Na época. O cara bateu na casa dele para falar para ele que ele ia para o inferno, né? Você vai para o inferno porque você falou que a Terra é mais velha do que 6 mil anos, né? Parece engraçado? Tem muita gente hoje em dia que ainda acredita nisso, tá bom? Então, tá aí. Claire Peterson, um herói moderno aí para a gente. Eu acho que um cientista, assim como muitos outros que trabalharam com ele, né? E junto com ele, é inspirador. Então, fica essas palavras aí. Não fui eu que consegui. Nós conseguimos. Agora, voltando ao nosso papo aqui, né? Hoje, a rocha mais antiga do mundo, datada com segurança, né? Quer dizer, com um sistema robusto, acurado, preciso, é o Gnace de Acasta, no noroeste do Canadá. O Craton Slave aqui, tá? Datada por Anishungo Shrimp, o shrimp lá de Ottawa, né? Com cerca de 4 bilhões de anos. Boreen Williams, aqui em 99. Essa é a paisagem aí onde o Leonardo DiCaprio lutou com o urso, né? Na verdade, ele lutou aqui mais para baixo, mas a paisagem é parecida. Seus pinheiros, etc. E é um Gnace, um Gnace migmatítico cinza. Eu vou falar que é feio, não. Porque quem gosta de geologia de alto grau, né? Vai achar bonito. Mas é igual qualquer paralelepipes que a gente tem aqui na cidade de Belo Horizonte, né? Em cima do complexo Belo Horizonte. Só que esse aqui tem 4 bilhões de anos, tá bom? E só foi possível através do advento do urano chumbo shrimp, né? Então, você vê um cristalzinho aqui, um zicãozinho bonitinho, né? Com, sei lá, uns 400 micrômetros, mais ou menos, aqui, né? Com vários esportes aqui de shrimp que permitiram a datação de 4 bilhões de anos. Depois vieram os japoneses estudar esses Gnaces aí com mais profundidade, né? Eles conseguiram retirar grãos herdados, cristais herdados, tá? De até 4,2 bilhões de anos desses Gnaces. Esses Gnaces migmatíticos costumam ser rochas muito complicadas. Eles sofreram vários episódios de fusão e refusão, né? Mas com isso, eles demonstraram que esses Gnaces, o protólito deles, né? É ainda mais velho do que 4 bilhões de anos. São rochas que já estão por ali, pelo menos, há 4,2 bilhões de anos. E esse evento de 4 bilhões de anos já é um evento de refusão dessas rochas, né? O lecossoma deles aí, tá bom? Então, mostra que esse número aqui, 4 bilhões de anos, é tomado, né? Como a base do arqueano, né? Então, a gente tem o arqueano e, antes disso, seria o adiano, que é o eon críptico, né? Seria entre 4,55, a idade lá do trepétrio, são para os meteoritos, até 4 bilhões de anos. Mas, no próprio Gnace Sacasta, encontraram zircões de 4,2, mostrando que já existia crosta no adiano, né? Pelo menos, algum pouquinho de crosta ali, que deve ter ficado não muito bem preservado. Em 2008, porém, teve um grupo de pesquisadores canadenses que anunciou a descoberta de um fragmento de crosta máfica em torno de 4,28 bilhões de anos usando o sistema samarimiodimo na Baía de Hudson, também lá no Canadá. Nesse Greenstone Belt, que tem um nome inuit aqui, que é muito difícil de falar, no Wagtuk, não sei como é que se fala isso. Mas é, os camaradas lá do Geotope, né? O Jonathan O'Neill, que era doutorando na época, o Richard Carlson e o Don Francis da Maguil, se não me engano, e o Ross Stevenson, que foi meu orientador, ensinou quase tudo que eu sei aí, muita coisa sobre geologia isotópica, tá bom? Essa rocha aí que eles dataram é um anfibolito rico em comintonita, ele é chamado de falso anfibolito, for anfibolite, faz parte desse Greenstone Belt complicado aí. O problema dessa datação, vocês estão vendo aqui, ela não é uma datação oranichumbo, não tiraram zircão dessa rocha, né? Ela é uma datação feita por uma isócrona samarimiodimo, então é uma regressão linear aqui que dá em torno de 4,28 milhões de anos. Então vocês vão ter que voltar lá na aula sobre radicronometria e se lembrar aí da diferença do misócrona para a umidade oranichumbo, seja ela concórdia, 7,6, etc, né? É muito mais confiável a idade oranichumbo do que a umidade concórdia. Então a maioria dos pesquisadores não bota a mão no fogo por isso aqui, né? Preferem ainda tomar como segurança a idade lá do Guinás de Acácia, tá bom? Que fica no Canadá britânico, né? O Nugwagitu que fica no Quebec, que é o Canadá francês, tá bom? E ainda por cima se trata de uma isócrona obtida utilizando o sistema extinto, tá? É o sistema Samarion-146 e a Neodimion-142. Tem uma meia-vida muito curta, em torno de 100 milhões de anos, então todo o Samarion-146 já decaiu para a Neodimion-142, né? A gente só consegue ver variações desses isócritos em rochas muito antigas, né? A dianas, a eoarqueanas, etc. Essa idade ainda não é consenso, então muitos ainda preferem a idade oranichumbo dos Guinás de Acácia, apesar de que esse pedacinho de crosta aqui vai contar muita coisa pra gente sobre a história do adiano, né? Obviamente, isso aqui saiu na Science, né? Logo depois já sai um monte de artigo contestando, etc. Então tem que ler a história toda lá, né? Coisa de altíssimo impacto. E aqui tá lá na Universidade Laval, um daqueles caras da Laval, né? Don Francis e o Neilson da McGill, eu acho que o outro camarada lá da Laval, não sei muito bem, que é no Quebec, né? Eles têm um pedacinho desse falso anfibolito aí, e eles colocaram que la pluvielle roche actoire de la planète est quebequoise. Então os caras são orgulhosos aí e falam que a rocha mais velha do planeta hoje é do Quebec, né? Tem esse sabor aí, né? Coloca lá que a rocha da Baía de Hudson, 4,28 miliard, quer dizer, bilhões, tá? Bilhões de anos, né? Quase na idade lá do Clare Patterson, apareceu de novo aqui, 4,55 bilhões de anos, né? Mas o xodó da geologia hoje mesmo são as circunstâncias de Jack Hills, né? São metaconglomerados e quartos rios que ocorrem nas montanhas Jack, aqui na Austrália, né? Mount Nair, etc. Tem os nomes aqui. Essas montanhas, elas estão aqui na borda do orógeno capricórnio, né? Que separa dois crátons muito antigos. O cráton do Ilgarne e o cráton do Pilbara. São rochas muito velhas aqui, né? Então os caras foram espertos, né? Eles foram lá nos sedimentos desses orógenos, dessa bacia orogênica do Capricórnio aqui, né? Por causa do Trópico de Capricórnio, passa por aqui. Porque eles sabiam que aqui poderia ter sedimentos que vêm da erosão dessas áreas muito antigas. Então mesmo que a gente não veja onde estão as rochas adianas hoje no cráton do Ilgarne e do Pilbara, elas podem ter existido um dia e elas foram erodidas. E os zircões dela caíram, né? Junto com outros zircões de outras idades, nessa bacia do Capricórnio aí, né? E aí quando você pega esses conglomerados, etc. Vocês vão ter zircões que vão desde 4.4, olha aí, quase a idade lá do Clepeter, até 3.8 por aí, milhões de anos, se não me engano, tá bom? Então não é a rocha mais velha do mundo, mas são os zircões detríticos mais antigos do mundo, né? Pertinho de Shaq Bay aqui, pertinho, né? Austrália é grande pra caramba, mas onde a gente tem os extrematórios recentes. Burst aqui embaixo aqui, que é a cidade grande e mais isolada do mundo, né? Umas imagens aí, né, do Aaron Cabozzi, desses zircões de Jack Hills. Eles são avermelhadosinhos, assim, marronzinhos, porque eles são muito antigos. E o zircão, quando ele vai sofrendo decaimento ali de urânio pra chumbo dentro da estrutura, a estrutura vai danificando a estrutura do mineral devido a esse decaimento. E ele costuma ficar marrom, assim, mais avermelhado. Então isso aí indica pra você, ou que o zircão é muito velho, né, sofreu muito decaimento ali dentro, ou que o zircão tem muito urânio, tá bom? Então se ele for muito transparente, translúcido, né, com cor não avermelhada, assim, quer dizer que talvez ele seja ou mais novo, né, ou que ele não tenha tanto urânio, tá bom? Então, que é um fragmentozinho desse, esse aqui é do trabalho de Wild, se não me engano, né, porque aí, a partir do momento que montaram o shrimp lá e começaram a procurar por esses grãos, né, no teens era muito difícil fazer isso, fazer zircão detrítico, né, você ia ter que dissolver cada grão desse, é, ia ter que colocar no espectrômetro e ia levar mais de três horas cada análise, né, então existem alguns trabalhos de zircão detrítico por teens, mais antigos, mas é extremamente trabalhoso, assim, né, pra você conseguir 10, 12, 20 dados, né, dias aí, né, e quando surgiu o shrimp, né, ele foi desenvolvido pra fazer análise pontual, coisa que demorava três horas cada análise, sem contar o tempo de laboratório, né, de dissolver a massa no laboratório, separar o chumbo e o urânio no laboratório ultra limpo, né, com ultra cuidado, igual o Clepeter se montou, esse tempo passou a 10 minutos, 20 minutos, né, com o advento do shrimp, quando os caras lá na Austrália adaptaram as, a microsonda que era usada pra imaginamento pra fazer contagem de rios, né, e olha que legal, né, um fragmentozinho desse aqui, de 50 micrômetros, 50 micrômetros dessa barra, então ele deve ter uns 150 a 200 micrômetros, fragmentozinho tão pequeno, né, os caras fazem um esporte aqui, dá 4.4 bilhões de anos, né, então muito antigo, realmente, é um pedacinho, fragmentozinho dessa época, aí que sobrou pra gente, então não tem mais rocha dessa época, a gente não achou até hoje, não tem mais nada dessa época, mas esse pedacinho aí de mineral que deve ter, sei lá, uns 25 micrômetros de comprimento, né, cada milímetro tem mil micrômetros, vamos lembrar disso, né, cada centímetro 10 milímetros, esse pedacinho aí é um pedacinho que sobrou de quando a Terra era no radiano, né, é o que sobrou pra contar a história pra gente, quase a idade lá do Clare Patterson conseguiu, né, então o radiano, ele tá aqui entre 4.0 e 4.5 bilhões de anos, né, colocou aqui que lower limit is not defined, acho que hoje em dia já é definida essa coluna um pouco mais antiga da UGS, tá bom, e esses materiais, então, são os materiais mais antigos caindo no meio críptico, é um críptico que a gente não tem amostras de rocha, né, já foram todas apagadas. Eles estão em meta-conglomerado ou quartizito também, que veio da erosão e transporte de fragmentos de outras rochas, dentre as quais os granitos, vamos ver como a gente sabe que esses rircões vêm de granitos, né, foram cristalizados. Esse meta-conglomerado, propriamente dito, ele é mais novo, ele tem os rircões mais novos, a sua idade de deposição é em torno de 3 bilhões de anos, ele tem vários, a maioria dos rircões eletríticos dele, na verdade, são em torno de 3 bilhões de anos, por aí, né, é uma porcentagem muito pequena, que é mais velha que 4 bilhões de anos, né, e isso aí é o nosso arquivo de coisa adiana na Terra, né. E aí o que que acontece, né, uma vez que começaram a achar esses rircões muito antigos, começou a chover um monte de gente pra estudar eles em detalhe, então você pega aquele fragmentozinho que você datou em 4.4, já viu que o shrimp é um método, né, o SIMS, é um método praticamente não destrutivo, você pode analisar o mesmo grão várias vezes, o spot tem uma profundidade muito pequena, menor que 2 micrômetros, né, e você pode analisar ele, por exemplo, pra isótopos de oxigênio, e o isótopos de oxigênio te dá uma ideia se o magma que se cristalizou era mais mantérico ou mais cristal, né, e você pode fazer terras raras nesses rircões e saber, tentar inferir qual era o tipo de rocha do qual eles se cristalizaram. E com isso, né, alguns desses estudos aí já demonstraram que na região dos rircões de Aquilio sugerem que não só existia crosta granítica, esses rircões vêm de granito, né, como também que essa crosta interagiu com água meteórica, tá bom? Então, aquela ideia que a gente tem, né, aquele quadro que mostra o adiano como um mundo infernal, né, como um magma com matítico pra todo lado, vulcão explodindo, etc., pelo menos esse fragmentozinho aí de 25 micrômetros aí de um zircão detrítico de Jack Hills, né, ele mostra pra gente que, pelo menos alguma ilhazinha aí de crosta continental granítica, com um pouquinho de água meteórica circulando, já deveria existir, né. Claro que esses estudos aí, eles são ultramente, não é contestados, mas são, assim, temas quentes, né, toda hora alguém tá analisando coisa nova aí e descobrindo coisa nova. Aí é muito impressionante a gente pensar que a gente só consegue conhecer alguma coisa dos primeiros 500 milhões de anos da Terra através de minerais que são menores do que a cabeça de um alfinete, né, e são muito poucos desses grãos aí, né, deve, não sei se chega a 100, por aí, mas no trabalho lá do John Valley ele fala, né, o John Valley é o grande especialista em isótopos de oxigênio, ele que fez isótopos de oxigênio nesses grãos aí. Então, o que que acontece, né, foi até o que o orientador do Clare Patterson falou com ele, quando ele contactou o Clare Patterson pra fazer o doutorado e tal, ele falou, ó, a gente vai tentar conseguir a idade da Terra a partir de um mineral acessório, né, que cabe, que é bem menor do que a cabeça de um alfinete. Então, é fantástico aí como é que esse tanto de informação sobre o planeta se esconde em tão pouca coisa ali, né, tem uma coisa tão pequena, né, é um gigante o zircão, né. E na América do Sul, né, muito tempo, até 2004, a gente tem esse trabalho aí do Elton Dantas e companhia, né, do maciço São José do Campestre, de 3,4 a 3,5 milhões de anos. A gente viu, então, a casta em 4 bilhões de anos, a gente tem algumas coisas ali na Groenlândia que chega a 3,7 por aí, tá, 3,8, né, o resto é muito escarso, aí o registro do El Arqueano, esse Arqueano vem antes do Paleo Arqueano, né, 3,5 já é a divisa Paleo Arqueano, El Arqueano, tá bom? Então, tá aqui, Elton Dantas, Randy Van Schmoos, Hacks Packer, Alifetter, Blake, Cordani, Nuttman, Williams, aqui tem dado Timsey e Shrimp, se não me engano, né. O assistente do Campestre tá aqui, próximo a Natal, né, região aqui pra trabalhar, esse fragmentozinho aqui, onde tem esses gnais, esses migmatíticos aí, do tipo esse da Fazenda Tanques, né. Esse aí foi um aflaramento lá, um dos que o Eltinho datou, próximo a Bom Jesus, que deu essa rocha na época aí, a rocha mais antiga do Brasil, em 3,5 bilhões de anos, esse núcleo Paleo Arqueano. Tá aqui alguns dos zircões que eles analisaram, né, as isóconos, as concórdias que eles conseguiram, né, vê que tem zircão batendo lá, próximo do 3,45, mas tem muito zircão mais novo também, por causa dos eventos metamórficos, né. Então tá aqui outro, o presidente Juscelino. E uma coisa importante da gente ver aqui, né, são que tem esse importante retrabalhamento em torno de 500 milhões de anos. Aqui tá lá os zircões lá no Shrimp, né, em vez de desenhar elipse, desenhar esse formato poligonal aí, mas é a mesma coisa, tá bom, em torno de 3,5 lá. Importante a gente ver o retrabalhamento neoproterozoico, que isso aí já é papo pra outra aula. Agora, há pouquíssimo tempo agora, né, próximo aqui do São José do Campeste, tá aqui, aí a gente tem a faixa Ceridó, que é uma faixa neoproterozoica. No embasamento da faixa Ceridó, esse pessoal aí encontrou algumas rochas máficas e ultramáficas, né, estavam trabalhando nessas rochas, antigos Greenstone Belts, e conseguiram os zircões aí dessas rochas ultramáficas, que deram até cristalização em torno de 3,75, né. 3,75 seria, nesse caso, a idade mais antiga aí, obtida na plataforma sul-americana até hoje, de idade lá da Groenlândia, né, já tá batendo lá na Groenlândia. Normalmente, o retrabalhamento brasileiro aqui, né, com os zircões escordantes aqui próximo, de borda também. Então, a gente já tá batendo muito próximo do Acasta lá, né, próximo da turma da Groenlândia. Isso tudo tá sendo um tema muito quente, muito legal, né, isso aqui é artigo de 2020, vou mostrar uns artigos do professor Elson Paiv, que também é de 2020 agora, né, tá sendo um tema quente aí, muito discutido, né, e estão tendo vários programas procurando essas coisas aí. Zircão mais antigo, quando você vai procurar ele, por exemplo, em rochas detríticas, né, como zircão detrítico, tem essa peculiaridade, como ele é muito detonado por causa do decaimento, teve muito tempo pra ter decaimento, ele costuma ser muito frágil. Então, ele é uma das primeiras coisas que destrói e vai embora, Heróide. Então, pra você achar um zircão muito velho na rocha, normalmente, esses zircões aí, mais velhos que 3 bilhões de anos, dão picos muito pequenos, né, porque eles estão subestimados no registro geológico, eles já foram destruídos e irem embora. Tem caixão dentro de rocha, igual os caras fizeram aqui, né. Agora, tem uma região que tem muito, a gente tava falando aqui de São José do Campoeste, tá aqui, né, o número 13, foi encontrado também rocha de 3.5 aqui nesse grande bloco, que é chamado de Grangeiro, né, a aluna lá, Pitarela, né, que tava trabalhando com o Tiziano Santos, aqui da Unicamp, 3.5 também nessa região aqui sul do Piauí, tá bom? Junto com Bifes lá, etc. E o bloco Gavião do Crato São Francisco é esse grande bloco arqueano aqui no meio, né, que o meu aluno aqui, Renato Barros, estudou a região de Cristalândia, que tá aqui, desenhou aqui, baseado nos trabalhos lá de Oildo Barbosa, etc., né, a Paleoplaca Gavião, Paleoplaca Serrinha, né, rochas aí de 2.8, Jequié, rochas de 2.7, né, aí tem uns blocos aqui, Baianes, Belo Horizonte, etc., até aqui a gente achou rochas de até 3.2, mas aqui na Paleoplaca Gavião é que tá cheio de rochas muito velhas, de até 3.5 ou mais, tá bom? Esse trabalho do Renato Barros tá lá no Gondwana Research. Então, no bloco Gavião, a gente tem, por exemplo, o Dome de Sete Voltas, a foto de Elson Paiva de Oliveira aqui no livro, no capítulo sobre o engozamento do Crato, do livro Crato de São Francisco, aí, Mônica Raibron, Alquimia e Cordani como editores, tá bom? E nesse Dome de Sete Voltas, Nútima e Cordani, em 93, publicaram, né, 30 dias de até 3.4 bilhões de reais. Então, coisas bem antigas já estavam indicadas que apareciam por aí. Elton Dantes e a companhia continuam procurando pelas rochas mais velhas da América do Sul. Isso aqui foi no SAGE, né, o South America Symposium Isotope Geology, que surgiram quem tem interesse acompanhar esse evento, né, que aconteceu em Brasília, e aí eles acharam ortognaices palioarqueanos no bloco Sobradinho, que é a parte norte do bloco do avião, né. Então, tá aqui o Elton Bley e Fook, que falam que é os ajudantes de campo dele, né. Você tem aqui, o que acontece nessas rochas? Na verdade, o gnaice, ele é bem mais novo, ele é de 2.5, mas ele tem xenólitos, gabrodioríticos, dentro desse gnaice, que tem idades de até 3.5. Esse gnaice, ele tá, ele tá, englobando aí, pedaços de crosta palioarqueana que ele tá trazendo ali por cima, e trazendo no afloramento. Olha, é engraçado que se você pensar numa escala fractal, isso aí numa pedreira, você vê um enclave, que o enclave tem 3.5 numa rocha 2.5, né. Mas se você pensa nesses remanescentes eoarqueanos que a gente tá falando, todos eles, eles funcionam como se fossem mega enclaves dentro de regiões relativamente mais novas, né. Você tem mega mudanços, ou mega enclaves ali de 3.5, 3.4, tem regiões que foram deformadas a 2.0, 2.2 bilhões de anos, né. Então, realmente, isso aí são restos, relíquitos, né, que a gente tem que procurar com calma, e que apenas em alguns locais, eles vão estar preservados da deformação, do metamorfismo, da refusão de tudo que aconteceu depois, tá bom? Então, aqui tá a excursão que a gente fez antes do simpósio de geologia do Nordeste, do Prato São Francisco, que ocorreu lá em Aracaju, né, no ano passado, parece que foi ontem, né, tomara que a gente possa voltar ao campo em breve, onde o professor Elson Paiva, que tá aqui, né, guiou o nosso grupo, eu tô aqui no cantinho de calça verde aqui, né, e esse aqui é um desses afloramentos dos gnais lá do Complexo Mairi, que o professor Elson datou lá pelo Shrimp, né, em 3.64 bilhões de anos, tiveram, tem um projeto grande de procurar essas rochas arqueanas, né, então, rochas mais antigas do que as do Domo de Sete Voltas, né, mais antigas até do que esses xenóritos lá de Petrolina, né, já batendo aí no El Arqueano, tá bom? Nessa região aqui central do Bloco Gavião, né, então aqui tá o Bloco Avião, Orogino Itabuna, Salvador, Curaça, que é de 2.0, 2.2 bilhões de anos, Bloco Serrinha, do outro lado, então, Orogino, Paleoproterozóico, unindo blocos arqueanos. As fotos desses gnais e as concórdes, que agora já estão publicadas na revista Terra Nova, né, aí umas fotos da gente desses gnais, e eles funcionam como se fossem enormes xenólitos ou enormes budãs, né, que estão preservados do metamorfismo, deformação, refusão, que veio depois. Nesse afloramento aqui, ó, então, de forma fractal, né, o que a gente vê na crosta, né, por budãs quilométricos, né, preservados de xenólitos, roof pendants, às vezes, em plútuos, né, quilométricos, a gente está vendo aqui, ó, né, você tem um leuco-granito que é mais novo, e dentro desse leuco-granito você tem xenólitos desse gnais, é, Mairi, que ele é um gnais de 3.6 bilhões de anos, tá? Aí, professor Elson e companhia fizeram química, fizeram análises aqui, eles têm interpretações fantásticas lá, é, pra falar sobre se existia placa, é, se existia, se era de uma forma diferente, etc. Mas, o interessante que eu acho a gente levar é isso aqui, né, eles estão preservados com enormes xenólitos, né, que pode ter dimensão centimétrica, pode ser dimensão métrica ou dimensão quilométrica, né, ficar de olho aberto pra essas coisas aí. Bom, as coisas interessantes, né, é, esse aqui publicado pra Câmbio Research, esse pessoal aqui achou em rochas, é, xistos, né, então são os rircões detríticos, ó, esses rircões detríticos, esse xisto, ele tem 2 bilhões de anos, tá vendo? É, no mínimo, né, os rircões detríticos te dão a idade máxima de deposição, né, é, a maioria dos rircões detríticos, olha lá, mais de 80 zircões, quase, 100 devem bater, né, dá em torno de 2.0, então você tem que analisar muito grão pra você conseguir pescar essa estatística pequena, que é a maioria 2.0, alguns deu 2.6, deram 2.6, tem alguns aqui entre 3 e 3.4, é, lá na frente apareceu um grãozinho de 4 bilhões de anos, né, eles analisaram 440 grãos pra conseguir captar um grãozinho aqui de 4.1 milhão de anos, né, e eles pegaram esse grãozinho de 4.1, é, fizeram várias análises, vários esportes nesse grão aqui, né, e com isso eles conseguem uma idade de intercepto superior, então cada pedacinho desse grão perdeu o chumbo de forma diferente, mas tem partes dele que não perderam quase nada de chumbo ainda, te mostra que esse grão efetivamente é um grão adiano, né, então as raízes da América do Sul estão escondidas aí, isso aqui é no bloco do avião, tá bom, então em algum lugar do bloco do avião aí você erodiu coisa suficiente pra conseguir pegar um zircão de 4.1, será que se cavar mais a gente não acha 4.3, 4.4, até mais velho? Pode ser, mas aí você vai ter que analisar mais 400 grãos, né, então são coisas assim que você tem que fazer projetos sistemáticos aí, né, pra poder encontrar essas coisas, como eu falei, a maioria deles tá muito danificada por radiação, né, se você tá tratando de rocha detrítica, quer dizer que pelo menos um ciclo sedimentar ele já passou, né, já erodiu da rocha-fonte, ele foi transportado e já foi depositado no caso aqui, né, pelo menos 2 bilhões de anos depois, né, então, um zircão que tava ali há 2 bilhões de anos, isso se ele for de primeiro ciclo, né, porque ele pode ter sido erodido da rocha-fonte, depositado numa rocha sedimentar, a rocha sedimentar pode ter litificado, erodido de novo, e ele virado uma fonte secundária, né, e com isso vai diminuindo cada vez mais a chance de você preservar esses grãos muito velhos. Então, a gente tem que ter em mente esse tipo de viés quando a gente tá falando de registro geológico, né, não é necessariamente isso aqui vai refletir pra gente a criação real de crosta, né, na verdade ele é um viés de preservação muito mais do que de criação, né, ou as duas coisas pra falar bem a verdade, né. Depois tem o estudo também, isso foi publicado no Brasil, no Journal of Geology, né, lá na Guiana encontraram aí um zircãozinho radiano, mesma coisa, são conglomerados de 2 bilhões de anos, né, em uma amostra que encontraram zircão de até 4,2 bilhões de anos, tá bom? É isso aí, quem quer achar vai em região cratônica, vai em drenagem de rio, né, talvez, vai porque é mais fácil você achar isso no registro detrítico pra depois ter o alvo onde procurar a rocha ígnea fonte. Como a gente levar pra casa, né, acabamos essa parte aqui, vai ter agora alguns avisos gerais, porque a gente tá fechando esse bloco de dezembro, esse bloco inicial, e quando a gente voltar em janeiro, né, depois do intervalo aí de Natal e Ano Novo, vai voltar com o professor Tiago falando especificamente de alguns sistemas, em urânio chumbo, potássio argônio, etc. Então, pra cada problema, um método. Sistema potássio argônio, 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 muito bom pra datar resfriamento após o metamorfismo, minerais como biotita, muscovita e anfibóleo, ou pra rochas ígneis que não sofrem ao metamorfismo, né, no caso do Brasil, rochas fanerozoicas, com idade menor de 500 milhões de anos. Rubite estronce, pode ajudar a contar histórias de resfriamento metamórfico, ou em alguns casos fornecer idade de socialização da rocha ao metamorfismo. Lembra que aqui eu vou estar falando, eu estou falando de aplicações em geoclonologia, porque vocês vão lembrar lá do comecinho da primeira aula, primeira vez que eu dei, a gente usa isótopo pra datar rocha, mas também como traçador, né, se estivermos falando como traçador, a gente vai ver nas aulas aí, por exemplo, rubite estronce, vocês vão ver a grande aplicação que o sistema rubite estronce tem em petrogenética, né, e também pra reconstruir a composição isotópica da água do mar, e vocês vão ver as mágicas que a gente faz com isso, né, reconstruindo as curvas de estronce da água do mar e a gente conta a história tectônica do planeta, tá bom? Então tem sempre outras aplicações, não é pra falar, ah, isso aí não serve mais pra nada, não vão fazer, não é assim, quem fala esse tipo de coisa é porque não entende do que que tá falando, né, vamos lá, sistema urânio chumbo, estandarte da geoclonologia atual, né, fornece datações de cristalização ígnea, zircão, metamorfias, borda de zircão, monazita, titanita, também idade mínima de deposição de rochas sedimentares por zircão detrítico e dados de proveniência de sedimentos, né, zircão detrítico é muito mais legal pra falar de proveniência, quais foram as áreas fontes, do que pra falar de idade mínima, máxima, isso aí você tem que ter outros métodos. Se tem um somar de neodima, é muito legal porque ele permite olhar além das idades de cristalização até a época em que a fonte da rocha foi extraída do manto e pode também fornecer e desloque nos metamorfismos granada rocha total, por exemplo, né, em alguns casos, quando você não consegue ter zircão nas rochas, como por exemplo, rochas oceânicas, né, de fundo oceânico, pode ser uma saída aí pra ter uma estimativa se a sua rocha é neoproterozoica ou arqueano, paroproterozoica, etc. O terço rafo é semelhante a essa manilhodima, mas é aplicado diretamente nos domínios dos zircões exaltados por urânio de chumbo, né, que é uma grande vantagem. Hoje em dia a gente tem sistemas laser ablation do tipo split stream que você ataca o mesmo feixe que você gera na rocha, você consegue dividir ele em dois tubos de voo, em dois espectrômetros o urânio de chumbo e os elementos terra rara dos zircões, os elementos compatíveis, etc. Sistema reniuoso, datações de molibdenita, sulfetos e rochas ricas em matéria orgânica. Então, muito bom aí pra depósitos minerais, né, onde a maioria deles você consegue medir só, data só a ganga, né, e também em alguns casos específicos pra rochas sedimentares. Tem várias outras aplicações mais modernas, né, agora estamos fazendo muita datação urânio de chumbo em calcita direto, como se a calcita tivesse depositada a partir de uma água do mar que funcionou como um magma homogenizado, né, na época, que é mais sapatita, várias outras coisas interessantes que vamos falar com calma um pouquinho depois em cada sistema, né, isso aí foi a visão panorâmica do primeiro mês aqui do curso. Então, se você conseguir utilizar vários métodos com diversas temperaturas de fechamento, diversos minerais diferentes, né, você começa a amplificar o seu leque de opções pra poder suportar os dados e contar uma bela história geológica da área. Sempre lembrando que a geoconologia é a ferramenta, né, você tem que ter conhecimento geológico, conhecimento petrográfico, conhecimento geoquímico da sua rocha e juntando todas as ferramentas que a sua história geológica vai ficar contada. Não vale você datar uma rocha, ter uma idade de uma rocha que você nem sabe de onde que ela veio, né, o que que ela significa num contexto geológico. Aquele negócio, se você acha que tem, se você já se decidiu que existe uma falha na sua área sem nem ter pisado lá e nem ter visto foto aérea nem nada, quando você chegar lá você vai ver uma falha, né, se você vai pro campo pra procurar alguma coisa você vai conseguir encontrar alguma coisa, mesmo que não exista, tá certo? Então tem que ficar esperto com isso aí, não colocar o carro na frente dos bois aí, tá bom? Materiais geológicos mais antigos no mundo, o Gnace de Acácia, 4 bilhões de anos, idade de Lano Chumbo, anfibolitos do Grimstone Belt de Nuhuagituk, não sei como é que fala isso, norte do Quebec, 4,28 bilhões de anos, um isócrano da Samário 146 Neodymy 142, né, já o sistema extinto, zicões letrísticas de Rack Hills, noroeste da Austrália, com idade de até 4,4 bilhões de anos, muito próximos aí da idade da Terra atualmente admitida, que é a idade do Cléber Patterson que conseguiu lá, né, 4,55. Bom, tem algumas dicas aqui que eu falei que ia dar, né, de bibliografias legais, né, então assim, um livro que é um livro texto-base, e tinha até várias figuras dele, o livro do Dickin, do Radiogenic Isotope Geology, tá bom? Da Cambridge, esse livro aqui é fantástico, Four Immensing, né, porque ele é um livro, o Dickin ele fica na geologia dos isótopos radiogênicos, ele fala de hidratação, ele fala, uma parte que eu não falei aqui, que é a, a, nucleossíntese, né, nas estrelas, todos esses livros falam um pouco disso, como é que se cria núcleos e tal, talvez caiba mais num livro mais específico aí, no meu livro que eu tô fazendo vai ter um pouco em português, né, esse livro aqui, ele já fala tanto de isótopos radiogênicos como de isótopos estáveis, tá bom? Então, se você quer saber como é que funciona isótopos de carbono, oxigênio, nitrogênio, que mais? Até isótopos, é, exóticos aí, né, não sei se eles falam muito, mas ferro, essas coisas assim, é, você pode procurar esse livro For Immensen, que é um livro mais completo ainda do que o do Dickin, apesar que o do Dickin é mais utilizado, né, mais, é, pelo pessoal da geologia isótopos radiogênicos, tá bom? É, em português, tem esse livro do Luizão Silva, da CPRM, que ele é muito voltado pra orando chungo, shrimp e zircão, mas tem umas dicas legais aí, né, pode baixar de graça lá no site da CPRM, tá bom? É, um livro de introdução de geoclonologia da SBG, do Mauro Geraldes, é, que é um livro mais básico também, né, mais voltado pro, pro, pro básico aí. Eu espero que eu possa juntar o meu livro em português aqui em breve aqui, né, não sei se ele vai sair por editora, como é que vai ser, estamos esperando a resposta aí, deve sair agora em dezembro a resposta e, se Deus quiser, se tudo der certo, no ano que vem temos boas novidades aí, com essas figuras que vocês estão vendo, utilizando, né. Eu falei aí em outras aulas de alguns volumes especiais muito legais, né, esse volume é Zircão, é, Reviews in Mineralogy in Geochemistry, Hansher e Hosking, tem, tem coisas fantásticas, esse livro é fantástico, ele tem um capítulo dedicado pra cada coisa aí, sobre o zircão, né, sobre estrutura, sobre química, sobre composição, sobre método SIM, sobre método LAS-PMS, sobre zircão detrítico, né, esse outro aqui saiu há menos tempo, né, também é um Reviews in Mineralogy in Geochemistry, Petrochronology, Methods and Applications, aí tem umas coisas muito interessantes aí também, tá bom? Eu falei também da revista Elements, né, a revista Elements tem um volume especial sobre o zircão que chama Zircão, Tiny but Timely, né, o zircão é pequeno, mas, é, marca o tempo pra gente, tá bom? então essas são bons referências aí pra quem tá estudando sobre o tempo, né. Inclusive, esse volume Zircon aqui tem um capítulo muito legal, que é do Fernando Corfu e companhia, né, que é um atlas de texturas e imagens de zircão, né, zircão metamófico, zircão índio, etc., usando as várias métodos aí de manjamento, né, microscópio óptico, já dá pra você ver muita coisa, lupa, né, já dá pra você ver muita coisa legal, inclusive zonamento, fratura, isso tudo aí, CR, backscatter, etc., bem bacana esse livro aí. Uns periódicos, né, eu coloquei aqui alguns que, tem vários outros, claro, né, ainda mais agora que eu poderia até citar uns novos aqui, vou falar com vocês, mas pra gente que trabalha aqui na geologia brasileira, né, Brazilian Geological Geological Geology, Ersten Planetary Science Leds é muito legal, né, Geoquímica Cosmoquímica Acta, onde o Clare Petters publicou a Idade da Terra pela primeira vez, né, Geology, Chemical Geology com a isotope Geo Science, né, Geological American Science, importante aqui pra gente, pré-câmbria, anglo-duana, eu citaria hoje, né, a EGU, que é a European Geochemical Association, né, eles criaram, estão criando aí nos últimos anos uma série de periódicos de acesso livre, e isso é muito legal porque esses periódicos estão cobrando cada vez mais caro, né, e estão cobrando agora dos cientistas pra publicarem, então a gente produz ciência que é financiada por dinheiro público na maioria das vezes, né, muita gente ganha dinheiro de empresa, mas muita gente ganha dinheiro público pra fazer ciência, a gente dedica aí o nosso tempo, o nosso trabalho pra isso, né, depois a gente dedica o nosso tempo, o nosso trabalho pra ser revisor das publicações de colegas, nossos alunos também, ganhando bolsa, trabalhando pra isso, né, e depois, pelo próprio sistema classificatório, a gente é obrigado a publicar em revistas que muitas delas são de acesso fechado, que o camarada vai tentar acessar um artigo lá, um artigo custa, sei lá, 50 dólares pra acessar, né, você sabe que ninguém, quase ninguém faz isso, na verdade, as universidades aqui pagam assinaturas caríssimas pra poder ter acesso, né, o seu corpo docente, discente, ter acesso a esses periódicos, mas então a gente, a gente produz o trabalho, produz os dados, muitas vezes com dinheiro público, pra depois ser colocados em repositórios que não são de acesso público, né, e basicamente o que que as grandes editores estão cobrando é o seu sistema classificatório, o seu, o seu carimbo, né, eles falam ali de agregar valor editorial, etc, mas na verdade eles estão pôndo o carimbo ali de que quem publicou em tal periódico é porque teoricamente deveria ser uma pesquisa de respeito, uma pesquisa respaldada com, é, assinada aí pela revisão dos pares, etc, mas infelizmente na vida real nem sempre é assim, a gente sabe que tem muita política, muita sociologia, tem um aspecto social da ciência que não pode ser relevado, né, tem aspectos vários aí que a gente poderia discutir, em outra ocasião principalmente talvez numa mesa de boteco. O que que acontece é que a EGU veio com essa, com esse timbre forte aí de tentar fazer revistas de acesso livre, né, tentando fugir desse negócio aí, feitas por cientistas para cientistas, não por editores, né, editoriais, e com isso eles têm uma revista que chama Geocronology, acabaram de criar essa revista Geocronology, que ainda não tem uma classificação certa aqui, pelo menos para o Brasil, né, em termos de competição, assim, ah, vai ser melhor ou pior, né, porque o grande problema é esse, né, você se vê preso num ciclo vicioso porque para conseguir dinheiro de projeto você é julgado pelas revistas em que você publica, né, a revista que tem um fator de impacto maior, menor, que tem um índice H de citações aí, tem toda uma métrica de, da ciência, né, uma ciência por si mesmo, essa ciência da métrica aí, e o que eles estão te cobrando é isso, né, você, para você publicar uma revista boa a sua universidade vai ter que pagar um dinheiro forte aí, você vai ter que trabalhar de graça para a gente como revisor, você vai ter que trabalhar de graça gerando os dados, né, para depois você conseguir dinheiro de projeto, então se você não consegue dinheiro de projeto você não consegue publicar, ainda mais na geologia que as coisas custam dinheiro, se você não consegue publicar você não consegue dinheiro de projeto, então vira um ciclo vicioso isso aí, né, então recomendo entrar lá no site da EGU, dar uma olhada na revista Geochronology, não sei ainda como é que ela vai ser avaliada, né, tem algumas iniciativas legais nesse sentido de a gente tentar fugir dessa máquina de pagamento de coisas aí, né, a Brazilian Journal Geology foge disso um pouco porque ela é da SPG, né, a revista Geology ela é da USGS, mas já está cobrando para o pessoal publicar lá, cobre uma taxa de publicação, então agora você tem que embutir nos projetos taxas de publicação que no caso de revistas da Brand, da Nature, Geology, por exemplo, vai para 5 mil dólares, né, que dá o que hoje? Um carro popular, sei lá, 30 mil reais aí, né, vários anos de bolsa aí para várias pessoas, então assim, quem tem condição de pagar, paga, quem não tem, paciência, né, vamos publicar em revistas aí que talvez sejam menos avaliadas, mas que pelo menos o acesso seja aberto. Bom, desculpa essa digressão toda aqui, falei pra caramba já sobre essa questão das revistas, mas podem procurar essas revistas aí que vai ter coisas interessantes pra vocês lerem sobre geoclonologia, tá bom? No Brasil, onde, né, coloquei aqui alguns, alguns laboratórios, teve uma explosão de laboratórios de um tempo pra cá, né, dos anos 90 pra cá principalmente, mais antigo aí, o CPGEL da USP, né, o Centro de Pesquisas Geoclonológicas, o laboratório lá da UFPA tem um nome fantástico também, né, que é o nome paraíso, eu acho um nome fantástico isso aí, né, para pesquisas isotópicas, laboratório da UNB criado aí nos anos 90, né, tem esse, esse, esse símbolo aqui muito legal que é o avião de Brasília, mas fazendo tubo de voo com os coletores do outro lado e a fonte aqui, né, o laboratório lá da UERJ, o LAGIER, né, o laboratório da URGS, hoje a gente tem também o UNICAMP, né, o Laser Ablation lá funcionando, o laboratório da UFOP lá, né, no DGEL, esses laboratórios eram parte da região Cronos, lá financiado pelo Petrobras, né, e hoje em dia, então, o que aconteceu dos anos 90 para cá no Brasil, né, foi aí uma explosão de laboratórios e uma explosão de criação de custos de pós-graduação também, com isso, foram gerados dos anos 90 para cá, né, dos últimos 30 anos, aí, quantidade enorme de dados geocrinológicos, isotópicos, diversos sistemas, não deixa de ver nada para nenhum laboratório do mundo, a gente viu um mapinha lá que na USP, por exemplo, está um dos únicos shrimp do mundo, que você pode contar uma mão ou duas aí, quantos países no mundo tem um shrimp, né, para fazer essa conta aí, Austrália, China, Japão, acho que na Coreia tem um, né, Polônia, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Brasil, acho que é isso, talvez tenha algum até que eu deixei passar, mas menos de 10 lugares do mundo e o Brasil está no meio, quer dizer, a gente não tem falta de laboratório, porque a gente deu sorte aí de conseguir pegar no boom aí de criação de laboratórios, no boom aí de econômica que o Brasil viveu, né, e conseguiu aproveitar para criar essa rede legal aí de laboratórios no Brasil e também essa rede de pós-graduação que publicou e produziu centenas de pessoal de nível superior, doutores, mestres e dados importantíssimos que revolucionaram a geologia do Brasil e não podem ser deixados de lado por ninguém que queira estudar a geologia do Brasil. Tem toneladas de dados aí, né, levantamento rápido aí que a gente fez, mais de mil dados de ráfine só no neoprotorozoico do sudeste do Brasil hoje, tá bom? Estou falando só do neoprotorozoico do sudeste do Brasil, de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, para essa faixa costeira aí do Brasil, a gente tem mais de mil dados de ráfine, a gente tem mais de 800 dados, mais de 500 dados de Niodima e Strons, desculpa, dá durando o chumbo para cima da casa de milhares, dá de geoquímica para cima da casa de milhares também, então, banco de dados poderosíssimo, vocês não estão no Brasil inteiro, eu gostaria de saber quem tem acesso a essas coisas para a gente poder fazer uma, um levantamento legal, isso aí deve estar estourando a casa de mais de 10 mil dados aí, gerados nos últimos 30 anos no Brasil, né, então isso aí tem que ser valorizado, não pode ser esquecido, não pode ser passado por cima, tem imenso valor, tá bom? Então é isso aí pessoal, falei pra caramba, vou deixar um muito obrigado com uma piadinha aqui bem nerd, né, que é, tirei da sala do André Poirier, que foi um dos caras que me ensinou a fazer reinoz, me ensinou bastante geocrinologia lá no Geotop, né, o cara fala, não se mexa que eu vou te encher de chumbo, olha o chumbo aí aparecendo de novo, né, aí o camarada tem que falar, ah, esse chumbo aí tá na forma metálica, essa forma de chumbo tem uma biodisponibilidade, e uma toxicidade baixa, aí ele falou, é, mas tem um artigo recente aí, White Earp et al, 1882, é, conseguiram fazer um experimento aí que quando você acelera o chumbo usando pólvora, nessa forma aqui, né, a mil pés por segundo, é, isso aí substancialmente aumenta a sua habilidade de penetrar membranas biológicas, efetivamente vai tornar ele muito mais tóxico, aí ele falou, eu não acredito que eu li esse artigo, vai acabar sobrando aí, bom pessoal, isso aí, bom fim de ano pra vocês, todo mundo, ah, 2021 tá chegando, vamos lá aí com bastante otimismo, e em janeiro estaremos de volta aí com o professor Tiago falando sobre sistemas durante chumbo, potássio agônico e tudo mais, tudo bem? Grande abraço pra todo mundo, qualquer dúvida, é só mandar pros nossos e-mails lá.